A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus. Estou aqui, cheguei na igreja agora, daqui a pouco o grupo de louvor já vai estar chegando. Hoje nós teremos o nosso culto de ceia, nós estamos aqui animados com a palavra de ânimo, com a palavra de agradecimento a Deus, por todos os feitos do Senhor, pela sua bondade. Servir ao Senhor é muito bom, é muito bom. Aleluias! Eu creio que daqui a pouco os irmãos vão estar chegando para juntos louvar ao Senhor, participar dessa ceia. Olha aqui a mesa de ceia, nós vamos aqui louvar a Deus juntos, louvar a Deus juntos. Aleluias! A palavra que eu quero ministrar hoje, nesse culto de ceia, ela está no Evangelho de Lucas. Lucas, ele escreve ali no capítulo 7, a partir do verso 36, 37 em diante, ele fala acerca da atitude de uma mulher, de uma pecadora, de uma pecadora. E essa mulher, ela sem abrir a sua boca, mas com muita atitude e demonstração de amor, ela conseguiu mudar todo o cenário, todo o cenário da vida dela. Jesus, ele perdoa os pecados daquela mulher, as atitudes daquela mulher. Nossa irmã Ezequias, tudo bem querida, a paz do Senhor. As atitudes daquela mulher. Sabe, amados, muitas das vezes, não é o falar, é o agir. Pegou isso aí? Pegue isso aí para você. Sabe, hoje é culto de ceia, olha aí a nossa ceia, a nossa mesa de ceia. Eu cheguei um pouco mais cedo aqui no templo e resolvi, estava vindo aí no carro e resolvi fazer essa live rápida aqui. E às vezes as pessoas querem impressionar falando. A maioria das vezes as pessoas acham que vão impressionar as outras no muito falar. E não é no muito falar. As pessoas, elas estão olhando mais as nossas atitudes do que o nosso falar. Porque falar, as pessoas falam, mas as atitudes, às vezes, não estão de acordo com aquilo que elas estão falando. E essa mulher, essa mulher pecadora que entra na casa de Simão, ela faz o que o dono da casa não fez. Eita, fica ligado aí, porque essa mensagem vai ser interessante, essa mensagem vai tocar o teu coração. Porque quem ama demonstra que ama. Quem ama, quem ama mostra. Quem ama tem atitude de que ama. Quem ama tem posicionamento que ama. Quem ama cuida. Quem ama, quem ama, ele suporta. Paulo fala, irmão Ezequias, em 1 Coríntios capítulo 13. Quem ama, suporta. E Jesus, ele fez tudo por amor a mim e a você. O amor de Cristo na cruz do Calvário. O amor do Senhor. Aleluia. A demonstração do amor de Cristo por nós. O amor de Deus. João 3, 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito do Pai. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus. O amor de Jesus para comigo, pecador. Para com você. Imagina esse amor. É esse amor que eu preciso demonstrar diante desse Deus. Dizer a Ele, expressar no meu culto, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E dizendo, olha Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me amou primeiro. Sem merecer. Sem merecer, o Senhor me amou primeiro. Muito obrigado, Jesus. E eu estou aqui hoje para expressar o meu amor também. Expressar que eu te amo. Expressar a minha gratidão a ti. Nós estamos aqui, nós nos reunimos. Você aí na sua igreja. Eu aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Aqui na Assembleia de Deus, Ministério da Graça. Nós estamos aqui em Monte Verno, número 19 da Grâmata. Nós vamos dar o início ao nosso culto às 7h30. E eu estou aqui, estarei aqui louvando, adorando a Deus. E você aí, não há distância, no Brasil. Você vai estar louvando a Deus. Você vai estar glorificando o nome do Senhor também. Você vai estar expressando a sua gratidão a Deus. E isso é importante. Faça o que ninguém tem coragem de fazer. Pastora Cresciona, um abraço para você, pastora. Deus está nessa causa. Deus está nessa situação. O que precisamos, eu estou falando aqui do amor. O que nós precisamos é fazer aquilo que o dono da casa não fez por Jesus. Simão. Ah, mas aquela mulher, aquela mulher, ela surpreendeu a todo mundo. Jesus vai falar, olha, essa mulher é pecadora. É sim. Mas você também é. Eu também sou falho. Nós não somos dignos. Nós não somos. Sabe o que acontece? Que tem pessoas que falam muito e fazem pouco. É isso que essa mulher, essa mulher, ela dá uma lição ali. Essa mulher, ela sem abrir a boca. Ela, com atitude, ela demonstra para Jesus naquela festa. O que todos aqueles convidados não fizeram. Essa mensagem vai tocar o teu coração. Essa mensagem vai tocar o teu coração. Sabe? Você está diante do rei, dos reis. Você está diante do Senhor Jesus. Mas ninguém naquela festa fez algo. Ninguém naquela festa o adorou. E aquela mulher, sem abrir a boca, ela se prostou. Derramou um frasto de alabastro nos pés de Jesus. Ela beijava os pés de Jesus. Ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Ela estava reconhecendo, ela estava amando, enquanto os fariseus estavam dizendo, é pecadora. Sabe? Fariseu nunca vai ver. Fariseu não ama. Fariseu não ama. Fariseu só olha e está sempre rotulando, né? Dizendo, não pode, é pecador, é miserável. É de Samaria. O fariseu só age assim. Ele não tem condições, ela não tem condições. Mas Jesus, ele faz algo lindo. Jesus chega e dá um sermão para o dono da casa, Simão, e para todos os demais convidados. É por isso que eu mencionei aqui. Tem gente que quer impressionar falando. Ei! Eu vou te dizer, mas cuidado! Cuidado! Porque quem quer impressionar falando, meu irmão, cuidado! Essa mulher, ela não abre a boca. Ela impressiona Jesus com atitude. Quer impressionar Jesus com atitude. Ela impressiona com atitude. Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Quem ama, abraça. Quem ama, se prontifica. Quem ama, suporta. Oh! Aleluia! E Jesus, então, vai dar uma lição para todo mundo. Jesus vai chegar ali e vai dizer, olha, ô Simão, primeiro você está achando que eu não sou profeta. Ele duvidou até de Jesus. Se ele soubesse quem era ela, ele não iria permitir isso. Ela é uma pecadora. Olha o rótulo. O fariseu só sabe rotular. O fariseu só sabe apontar o dedo. O fariseu, ele é Sambalate, Tobias. Ele só sabe perseguir. Aleluia! Mas Jesus vai dar uma lição. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os enfermos, os doentes. Jesus veio para os abandonados. Não é isso que ele diz? Jesus veio para os cegos, doentes, aleijados. Jesus veio para trazer alívio, refrigério, vida e vida em abundância. E Jesus chega ali então e diz assim, uma lição para Simão, dono da casa, para os convidados daquela festa. Jesus está dizendo, olha, ô Simão, você está dizendo que essa mulher não é merecedora. Mas Simão, escute uma coisa. Eu, eu cheguei aqui, você não me deu ósculo santo? Você não me beijou, Simão? Ei, você não me beijou? Ei, Simão, essa mulher não para de beijar os meus pés. Ô, Glória. Ô, Simão, você não lavou os meus pés. Essa mulher está lavando os meus pés com as lágrimas. Com as lágrimas. Ô, meu Deus. Ei, eu quero te dizer que você pode impressionar o Senhor com as suas atitudes. Tem atitude de quem ama. Tem atitude de quem ama o seu rei. Nosso rei. Jesus é o nosso rei. Ah, meu irmão, ele tem que cuidar de você. Então, ame, 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 ame mais. Mas demonstra que ama. Demonstra que ama. Ei, daqui a pouco, às 7h30, essa palavra está aqui, ó, no meu coração. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Aleluia. Jesus está dizendo, essa mulher, essa mulher, ela não para. Ela derramou um perfume nos meus pés. Ela beija os meus pés. Ela lavou os meus pés com lágrimas. Ela usou o cabelo, que é a honra, para enxugar os meus pés. Ei, Simão, essa mulher. Essa mulher fez tudo o que você, nenhum de vocês fizeram. Eu cheguei na sua casa. Você me convidou para ir na sua casa, Simão. Mas você não fez nada. Você não me recepcionou. Ah, você não me recepcionou como deveria, Simão. Assim, muitas das vezes, nós estamos fazendo como o rei da glória. Perdendo as oportunidades. Perdendo as oportunidades de reconhecer quem ele é. Eu quero deixar essa palavra com o teu coração. Oh, aleluia. Deus é poderoso. Ei, você não precisa ficar falando. Você precisa agir. Você não precisa ficar falando, mostrando. Você precisa ter a atitude de que ama. Quem tem a atitude de que ama. Ele demonstra que ama. Olha a ceia. Olha a mesa de ceia. Hoje é culto de ceia. Jesus mostrou que te ama. Jesus mostrou que te ama. Não só a mim, pecador. Mas Jesus mostrou que ama a humanidade. Jesus mostrou. Ele foi à cruz. Não levaram. Não, 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 não. Ele se entregou. Ele se entregou. A Bíblia diz que ele se entregou. Ninguém poderia tirar a sua vida. Ele a entregou. Isaías, ele fala como um cordeiro levado ao matadouro e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Olha a oportunidade. Ele nos amou primeiro. Ele já demonstrou o seu amor. Irmã Carla, pastora linda. Olha, ele carregou aquela cruz. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Tudo aquilo que ele sofreu. Toda aquela situação que ele sofreu. Por amor a mim e a você. Luciano, por amor a mim e a você. Hoje, hoje, ele estava olhando para mim e para você. Hoje nós somos livres porque ele nos amou. Quem está em Cristo é livre. Quem está em Cristo, aleluia, ele é nova criatura. Por causa de quê? Do amor. Ele nos perdoou. Então, quando eu amo, eu demonstro que eu amo. Ele me perdoou. Eu tenho que amar a ele. Eu tenho que amar a obra. Eu tenho que amar as vidas. Eu tenho. Eu não tenho outra escolha. Eu sou agradecido a Deus porque ele me amou. Eu sou agradecido a Deus porque ele me encontrou. Eu estava perdido. Ele foi lá que me encontrou. Ele me aceitou. Às vezes a gente diz, eu te aceito em Jesus. Não. É Jesus que nos aceita. É Jesus que nos aceita. Então, ele não me aceitou. E eu não vou ser grato a esse Deus? Eu não vou ser grato a esse Deus? Apóstolo Paulo Nunes, olha, nós estamos aqui falando do amor. Olha a ceia. Olha a maior demonstração de amor que Jesus fez por mim e por você. Ei, ele te ama tanto, sabe? E às vezes as pessoas querem, dizem que amam ao Senhor, mas não amam. Não amam porque eles não mostram que amam. Mas aquela mulher, aquela mulher, apóstolo Paulo Nunes, em que Lucas menciona acerca dela no capítulo 7, verso 36 e em diante, aquela mulher, ela entra por detrás na casa de Simão, ela entra ali e ela derrama um vaso de alabastro nos pés dele. Ela não abre a boca. O texto diz que ela não, em 15 versículos, 15 versículos, ela não fala, ela só age. Oh, aleluia. Aprenda uma coisa. Eu vou repetir, não é por muito falar, é por agir, meu brother. A palavra do Senhor diz que não é por força, não é por força nem por violência, é pelo agir do Espírito Santo. Quando a presença do Espírito Santo, Salma Babi, ela vem no ser humano, ele é agradecido a Deus. Aquela mulher faz o que ninguém faz. Aquela mulher fez o que nenhum convidado daquela festa fez. O que ela fez, pastor? Ela derramou um perfume nos pés do mestre. Ela lavou os pés do mestre com as lágrimas. Ela enxugou os pés do mestre com os cabelos. Ela beijava os pés do mestre em agradecimento. Enquanto isso, os fariseus olhavam e diziam, mas ela é pecadora. Se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele iria saber que ela é pecadora. Mas Jesus veio para estes. Jesus está olhando para o fariseu cheio de pampa, cheio de poder, dizendo, eu sou, eu posso. Sabe essas pessoas? E Jesus está olhando assim para aquele que está lá, o Ronaldo, está olhando para Babi, está olhando para Selmar, para o apóstolo Paulo Nunes, está olhando para a pastora linda, para cá. Ele está só olhando para o pequenininho. Ele está olhando para ninguém. Ele está olhando. Lembra o que Deus fez com Davi? Lembra o que Deus fez com Davi? Ednilson, lembra o que Deus fez com Davi? Os irmãos de Davi se apresentaram diante de Samuel e disse, e Samuel quase, né, Fátima? Samuel olhou e falou assim, eu acho que é esse o Abinadab ou o Samar, eu acho que é esse o ungido. Ei, Samuel, o Senhor disse, Samuel, eu não olho a aparência. O que eu escolhi não é eles. O que eu escolhi é o menor, é o pequenininho. Aleluia, vai lá, ele está, manda chamar ele. Ei, tem gente querendo, querendo impressionar o Senhor com muita coisa. Ei, aquela mulher impressionou o Senhor com as suas atitudes, não com as palavras. Palavra sem atitude não é nada. Palavra sem atitude não é nada. Palavra, ela tem que ser acompanhada com atitude. As nossas atitudes, ou o nosso testemunho, vai à frente das nossas palavras. Porque tem gente te olhando. O Senhor já estava com os olhos em Davi. Davi já tinha enfrentado o urso, o leão, já estava lá no campo. E aí quando o Senhor manda, manda chamar o menor. Ah, meu irmão, há algo lindo aqui. Que o texto diz que quando Davi chega, e Davi está no meio, no meio de quem? No meio dos irmãos. Jessé tinha sete filhos, ele estava no meio dos irmãos, mais Jessé, mais a mãe, estava ali, todo mundo. E ele estava no meio dos irmãos. Depois que ninguém iria poder sentar na mesa sem antes chegar. Mas ele estava no meio dos irmãos. Deus ungiu Davi no meio dos irmãos. O que muitos irmãos ficavam olhando e achando que eles estavam preparados. Por causa do porte físico. Por causa da estatura. Por causa, sei lá o que, hoje podemos colocar eloquência. O estudo, anel no dedo. Porque nasceu nos Estados Unidos. Ah, porque, não, Deus pega e olha assim, não. Não, 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 não. É aquele que nasceu lá na comunidade, lá na favela. É aquele que nasceu lá em Governador Valadares. Eu sou de Valadares. É aquele que nasceu lá em Poços de Calda. Não, não, não. É aquele que nasceu lá em Guiné-Bissau. Deus é assim. Deus, ele pega aquele descartado. Aquele que é esquecido. E fala assim, chegou a tua hora. Vem para o meio. E diz para Samuel assim, unja ele. Unja a cabeça dele. Derrama azeite na cabeça dele aí. Por quê? Porque é esse que eu escolhi. Porque eu estou vendo as atitudes deles. Atitudes mudam a minha história. Essa é a palavra que eu tenho para você daqui a pouco. Daqui a pouco. Não vai ser essa aqui. Porque Deus deu outras coisas. Mas eu vou mencionar sobre isso. Sobre isso. Portugal, exatamente. Deus olha e fala assim. Não, não, não. Mas cadê? Não. Está lá em Portugal. O apóstolo Paulo Nunes. Eu vou levar ele lá para a Suíça. Eu vou levar ele lá para a Suíça. Lá em Genebra. Ele vai ser um instrumento meu lá na Suíça. Ó a glória. É assim que Deus trabalha, Ivan? É assim que Deus trabalha? Ô, aleluia. É assim que Deus trabalha? Eu só estou dando uma pincelada aqui. Eu cheguei mais cedo. E já estou aqui na igreja. Hoje é culto de ceia. Mesa preparada. Hein? Bem-vindo para a ceia do Senhor. Bem-vindo. Bem-vindo, Ivan. Um abraço no coração. Um beijo no seu coração para você, Ivan. Sua família, viu? Intensa de Deus. Deus te ama, Ivan. Deus te ama, apóstolo. Deus me ama. E nós precisamos... Sabe como que nós vamos chamar a atenção do Senhor? Não é falando. É fazendo. Sabe? É fazendo as nossas atitudes que vão fazer com que o Mestre, Jesus, olhe para nós e diz... Entendeu quem eu sou. Olha o que o Senhor me inicia o meu coração, Cláudio Sônia. Olha só. Parte meu entendeu quem era Jesus passando ali. Todo mundo passava, a multidão estava atrás de Jesus, mas não conseguiu o que Bartimeu conseguiu, gente. Por que que a multidão não conseguiu o que Bartimeu conseguiu? Porque Bartimeu, ele reconheceu a honra. Ele reconheceu Jesus, filho de Davi. Ó, reconhecimento, honraria. Pastor Jonas, meu amigo, ele reconheceu, Bartimeu consegue o que ele precisava, o que ele queria, por causa do entender quem era Jesus, do honrar Jesus. Ele diz, olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó, aleluia. Jesus chama. Jesus chama. Por quê? Porque tem muita gente que não reconhece, está atrás de Jesus, mas não reconhece quem ele é. Tem muita gente que está atrás de Jesus, mas não sabe quem ele é. Bartimeu consegue extrair aquilo que ninguém ali conseguiu extrair. Porque Bartimeu, ele consegue entender e honrar. Honrar Jesus. Da mesma forma que a mulher é pecadora na casa de Simão, ela honrou Jesus. Eles estão dizendo, ela é pecadora. Ela é pecadora. Mas aí Jesus chega e diz o quê? Ela é pecadora. Mas ela fez o que ninguém aqui na festa fez. Ela é pecadora. Mas ela lavou os meus pés com as lágrimas. Você não me deu ósculo santo. Você não me beijou o rosto, Simão. Mas ela lavou os meus pés com as lágrimas. Digo mais, Simão. Ela derramou perfume caríssimo nos meus pés. Digo mais, Simão. Não fica por aí, não. Ela, Simão, ela enxugou os meus pés com seus cabelos. E ela não para de beijar os meus pés. Meu Deus. Meu Deus. Oh, aleluia. É forte. Oh, Glória. Eu estou com essa mensagem aqui. Para me falar. E eu falei, não, deixa eu falar. Deixa eu falar um pouquinho para quem vai entrar agora. Aposto Paulo Nunes. A sensibilidade do coração de Bartimeu. Isso mesmo. Isso mesmo. Ele faz o que ninguém fez. Ele tem a sensibilidade de saber quem é que está ali. Irmãos. Quando a gente reconhece quem é o Senhor. Olha, hoje é culto de ceia. O amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. Amor. O amor está acima. Oh, aleluia. A Bíblia fala. É esperança, fé e o amor. Dos três. O amor supera. É maior. Amor. Amor é reconhecer. Amor mostra. Quem ama, mostra. Eu amo Jesus. Então eu tenho que mostrar que eu amo Jesus. Essa pandemia tem um monte de gente falando que ama Jesus e vai estar dentro de casa. Ei. Amo Jesus, mas não cultua mais. Diz que ama Jesus, mas não lê a Bíblia. Agora eu pego. Diz que ama Jesus, mas não ora. Diz que ama Jesus, mas não é fiel a ele. Não é fiel aos seus compromissos de um discípulo. Diz que ama Jesus, mas não demonstra que ama. Ei, é forte, né? É forte. Mas é isso. Jesus não fez membros. Jesus veio para fazer discípulos. Membro, irmão. Tem um clube. Clube de piscina. Um clube secular. Aí tem membros. Membros, eles sustentam ali. Membros, eles compram uma cota. Membro, eles sustentam o clube. Agora Jesus não fez membro, meu irmão. Jesus fez discípulo. Você precisa ser discípulo. Discípulo do Senhor. Ser crente de verdade. Ser discípulo. Discípulo é pegar a sua cruz e ir após ele. Entender o chamado. Se prontificar. Dizer, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui nas tuas mãos. Faz a tua vontade. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. O eis-me aqui, meu irmão, é se apresentar primeiro. O eis-me aqui é dizer... Não é esperar alguém. Esperar alguém dizer... Ei, vem. Ajuda aqui. Não, isso não é eis-me aqui. Eis-me aqui é eu me prontifico e me apresento e diz... Me usa da maneira que quiser, como desejar. Reverendo o pastor Josafá. Estou falando já aqui. Já falei aqui há alguns minutos. Hoje é ceia. Maior demonstração de amor. Olha aí que coisa linda. Maior demonstração de amor de Jesus. Então, eu me apresento e diz... Eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade. Faça o teu querer. Faça o que lhe apraz. Jesus tem um texto lindo. Lucas. Só Lucas. Só Lucas fala. A partir do capítulo... Se não me foge a memória, eu acho que é no verso do capítulo 11. O último versículo. Aqui diz assim... E Jesus, sabendo que era chegada a hora, ele, da sua assunção, ascensão ao céu, Jesus, ele diz... Cria-se um firme propósito de ir para Jerusalém. Ei, o propósito vem primeiro. Você precisa entender o teu propósito. O teu propósito. Aleluia. Propósito, meu irmão. Jesus fala assim... Eu tenho um propósito. Qual o propósito? É cumprir a vontade do Pai. Qual o propósito? De ir para Jerusalém. Só Lucas menciona esse detalhe. Aí, agora Jesus está indo para Jerusalém. E aonde Jesus passa? As cidades circunvizinhas que Jesus está passando. Aos redores ali, Jesus está fazendo milagre. Mas o propósito dele é Jerusalém. O propósito dele é a cruz. O propósito dele é a ser moído. O propósito dele é cumprir a vontade e o plano salvífico de Jesus Cristo. Esse é o propósito de Jesus. É obedecer o Pai. Então, Jesus está indo. É por isso que ele vai mencionando, dizendo assim... Convém andar hoje, amanhã e depois. Para que o profeta não morra fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. Porque ele tem que caminhar. Ele está indo. Aí ele vai encontrando o Bartimeu. Ele cura. A mulher do fluxo de sangue toca nele. É curada. Irmã Maria, Pai do Senhor. E assim é. Mas o propósito está à frente. Não esqueça disso. Qual o propósito que o Senhor te chamou? O Senhor te chamou. Te escolheu com um propósito. Estão aqui. Culto de ceia. Daqui a pouco o grupo de louvor está chegando. Alguns irmãos vão estar chegando. Nem muitos ainda não venceram ainda o distanciamento. Estão com medos. Mas o perigo é de distanciar do altar do Senhor. O perigo é se distanciar da presença de Deus. Eu deixo aqui o meu abraço para vocês. Eu deixo aqui essa palavra para o coração de vocês. Tá? Amo vocês. Beijo no coração. O pessoal está chegando aí. E aí eu não quero ocupar aqui, atrapalhar eles. Tá bom? Apóstolo Paulo Nunes, reverendo Josafat também. Um abraço. Que Deus abençoe. Abençoe aí. Amanhã daremos início aí à conexão mundial do avivamento. Né? Bispo Pascoalino. Bispo Sandra. Né? Vai ser uma benção. Tocha de Deus. Poder de Deus. Né? Essa união desses líderes mundiais. Né? Vai ser uma benção. Brasil, Paraguai, Uruguai, Suíça, Portugal, Suriname, tantos lugares. Alemanha. Né? Uma benção. Uma benção. Também as expressões das nações. O nosso querido irmão Elidio. Ontem teve uma vigília poderosa. Rádio Galax Gospel. Ali na Flórida. Passou o Marcelo Miranda. Também foi uma benção. Uma benção. Agradeço. Apóstolo, gente. Beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Juntos somos mais fortes. E chegaremos mais longe. Fiquem na paz. Tchau, tchau, pessoal. Depois falo mais. Acompanha. Daqui às 7h30. Nós vamos dar início ao culto. E por volta, mais ou menos, de 8h30, eu vou estar já dando início à ministração da palavra. Tá bem assim? Um abraço. Acompanhe a gente por essa página. Passou o Ronaldo Nascimento. Você vai poder estar assistindo o culto e participando conosco. Tá bom? Abraço. Beijo no coração. Ore por nós. Carecemos das suas orações. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Shalom.